Vamos nessa! Não grita, velho, por favor. Por que eu não posso me gritar? Porque estoura o áudio da galera que está ali. O problema é neles, quem disse que é problema meu? Que barraca. Eu sou, não sou mesmo? E agora, o que você vai fazer? Eu tenho poder. Vocês bateram a meta de mais de 10 mil likes no último desafio da semana, e nós estamos aqui para a parte 2. Com o desafio da semana, que era... O QSMP. E vamos continuar vendo hoje memes do QSMP. É um episódio dedicado. Então, se você gosta disso aqui, deixa o like. Se bater mais 10 mil likes, a gente traz a parte 3. Tenta. Mas é para vocês. ...para ir no banheiro, mano. E era uma avenida, não tinha como ir no banheiro. Não tinha nem como dar uma parada assim e fazer xixi na rua, velho, tomar monto. Não tinha. Aí eu olhei para o lado do meu carro, velho. Tinha só uma garrafa pet de 500ml vazia. Eu olhei para aquela garrafa e falei assim, é agora mesmo que eu vou solucionar o meu problema. E solucionou? Dirigindo. Então, o que acontece aí? Essa é a dica que eu vou dar para vocês. Essa é uma lição de vida, hein, mano. Na hora que você for fazer xixi na garrafa pet, não pode tampar a boca da garrafa. Porque senão, o ar que está dentro, não tem por onde sair. Irmão, eu encaixei o negócio lá tão certinho que tampou a boca da garrafa pet, na hora que eu mijei, parecia um vulcão em erupção. Para cima, velho. Mijo em cima de mim inteiro. Caraca, eu me mijei todo dentro do carro. Isso eu passando marcha e dirigindo no meio do trânsito no avião. Que uma merda. Uma mão do trânsito no carinho, é isso aí? Que que é isso? Que que é isso? Mano, tá tudo errado isso aqui. Vocês estão malucos, velho. Como assim? Jeitem falando nem fodendo. Português is nem fodendo. Caraca, meu Deus, ok, a gente ficou num loop infinito. Você vai conhecer agora cinco mulheres mais procuradas pela polícia de São Paulo. Bonita, malhada, sensual e criminosa. Mas a mais perigosa foragida do estado de São Paulo é uma velha conhecida da justiça. Maria Dupock já usou. Não, não, não. Não, cara, não. Coitado do Richardson. Rodeado de maconha, rodeado de maconha, rodeado de maconha, maconha. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? O que que é isso? Não, o que que tá fazendo? Contexto, o Bad Boy Halo, o de vermelho, deu um item pro Richardson. ele simplesmente incorporou o carioca interior dele. Yeah, you wanna do it? You wanna do it? Alright, alright, here you go. Get to chopping. Go ahead. What? Ah, 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 no, no, no. Ele fugiu. Ele fugiu. Caraca. É, deu mole. Não, deu mole. Ele pegou e foi embora. Caraca. Veja bem essa foto aqui que explica tudo, velho. Aqui eu tenho todas as... Que que é aquilo? Aqui eu tenho todas as provas. Calma lá. Aqui eu tenho todas as provas. Que que é isso? Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Aguenta aí, mano. Achei. Mano, aqui eu tenho todo... Ô, caralho! Pera lá. Agora, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Aqui eu tenho... Aê, porra! Demorou, não chegou. Caraca. Fala, Taser. Previnho, você tem uma história pra emprestar só pra gente setar o spawn? Ou quatro enderpeels? Eu não empresto nada, eu só dou. Você tá pra mim? E você? Vamos ali pro próximo? Caraca, Reixas. Leitor, hein? Quem vê esse instante aqui pensa que ele é porcaria nenhuma. É o povo burro do caramba, mano. Ô, louco, fez um rodapé. Rodapé? Nossa, Reixas, Arlisson. Caraca, filho. Botou uns matinhos, ó. Teu pai tá orgulhoso. Teu quarto com matinho tá da hora, hein? Minhas fanfics, pai. Ah! Ah, Reixas, Arlisson. Você é esse tipo de adolescente, Reixas, Arlisson. Não, não, não. Fanfic não. Você lê fanfic na internet. Não, 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 não. Eu vou ficar rúivo pela primeira vez, Brasil. Meu Deus do céu. Que isso? Eles fizeram salão? Eles fizeram salão. Pô, tem que deslogar e logar? Tem. Mike, você picou atrás? Será que ele vai gostar? Será que ele vai gostar? Você picou atrás? Piquei, piquei. Nossa, ele calvarão forever. Calvarão forever. Calvarão. Meu Deus, eu acabei de me ver, mano. Tira o capacete. Que da hora, velho. Caraca, ô, Forevinho, gostei. Ele tá calmo. Ficou lindão, deixa eu ver. Tá da hora, mano. Tá da hora, velho. Tá da hora, velho. Tá da hora, tá da hora. Tá da hora demais, velho. Mano. Ficou tanto, mano. Ficou massa, ficou massa, ficou massa, pô. É isso aí, velho. Caraca, tô ruivo, velho. Uhul. É que deu forte aqui, velho. A tinta é muito forte. Aí ficou meio vísseo. Caraca, eles fizeram um salão, mano. O pessoal tá indo longe. Calma, seu pai passou 80 horas fazendo ninho. Pra na hora que precisa, tu não ser tele... Mike, eu fui no Richard, não vai. O nosso filho tá falando uma bronca do nosso outro pai. Não vai, não vai. Tá um momento muito importante lá. Eu entrei lá e fiz vergonha. Eu entrei lá e fiz vergonha. Ovo, ovo desgraçado, sem alma. Seu pai passou 80 horas fazendo ninho. Pra na hora que precisa, tu não ser teleportado. Você tem um problema comigo, Richardson? Você tem um problema comigo, Richardson? O pai pé que até vazou da briga. Se é uma emergência, o que eu faço pra te proteger? Cara, esses momentos de briga tensa. Sabe quando você tá na casa de um amigo? E a mãe dele começa a brigar com ele. E você fica tentando segurar o riso. Nossa, cara. Alguém botou um e-point no meu castelo? Não sei se pra ficar o bloco da parede que é indestrutivo. Escondeu uma e-stoura no meu castelo? Ele fez a mesma coisa que eu! Mas, meu Deus. Aconteceu alguma coisa, ô, Richard. Bora pro castelo, sabe, rapidão. Olha só o querido! Boa tarde, meu querido, tá bem? Você nunca vai me pegar. Você quer explicar o que é isso aqui? Você nunca vai me pegar. Eu vou esconder outro em outro lugar. Tchau. Caraca! Eu vou poder teleportar pro castelo. Pro castelo do céu, Vitor. Caraca! Uma mina, assim, a Maximus. Assim, muito parecida a essa. Igual, igual a essa. E... Eu não esperava essa. O Richard se matou. Eu não esperava essa. Ele morreu? Eu não esperava essa. Ai, meu olho tá coçando! Desculpa, gente. Nossa senhora, tá coçando muito. Nada, eu não devo nada a essa federação. A gente deve... Ah, cuidado! Tudo bem. É um espelho? Tô vendo uma coisa aí? Cuidado. Caraca, onde eles conseguem chegar? A federação. Nós nos mudamos para uma localização. Caralho, boa sorte. Caraca, velho. Caraca. Tiveram muita onda. Ia ser engraçado se eu tivesse caído na lava, vou falar sério. Ia ser muito engraçado. O Cucurute tá olhando. É. Cara, mas assim foi pior, porque zoou ele. Nossa. Que SMP Federation. Leave me alone! É, o Brasil. Não! Esse que manda uma frase para o Quacti falar em português e ele não sabe o significado. Bem-vindos a todos os meus novos amigos. Eu estou com cabelo no saco. Espero que isso não faça vocês quererem continuar assistindo. Tudo bem? Mano, o Brasil é foda. Brasileiro é foda, moleque. Na eleição, certo? O Cucurute é um arrombado do caralho, a federação é uma merda. E eu acho que o que importa o mais é que todos aqui obtêm uma vida melhor nesta isla de merda que a gente vai fugir assim que possível. Então, eu espero que todos gostem da eleição e espero que o seu presidente favorito vence. Vai se fuder a federação. Obrigado. Claro. Você gostaria de... Cara, muito bom, cara. Ele fala no meu meizão lá e quando ele ia traduzir... Essa daqui foi bom, essa daqui foi bom. O melhor discurso de todos, velho. Caraca. Errei pro mulher. Menino Richardson. É, conversa com a sua namorada. Vê se ela tem algumas amigas, alguma pessoa, entendeu? Para me apresentar, tá ligado? É. As amigas da minha mina é tudo casada, velho. Não tem problema não, filho. Que que é isso? Mangáquê. Que que é isso, cara? Meu Deus. Rapaz, é assim que o Kassman virou isso? Cuidado com esse homem. Quanto é 2 mais 2? Você que acha, bebezão. 90 mais 14? 104. Não é 104, não? 100 em quantos? Sai daqui, seu homem desgraçado. Desce. Ah, não, mano. Caralho, é kawaii, velho. Do nada. Chas, tu não presta aí, Chas. Caralho, ela comeu mesmo o villager, mano. Meu Deus, ela comeu o villager mesmo. Que horror. Ela tá digerindo. Mano. Que horror, Chas. Que que é isso? Você acabou de fazer, você sabe que ficou uma vida de um villager. Chas, o chat tá horrorizado. Faz alguma coisa, senão você vai perder a sua base de fãs. Eu não vou gostar dessa, Chas. Beleza. E aí, Chas? Vocês vão deixar de ser fã deles agora? Perdoado. Perdoa pra todo mundo latindo ele de novo, ó. Ele, de fato, fez alguma coisa. Perdoado. E é isso, pessoas. Chegamos até o final aqui do DDS. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí qual o próximo tema de outra semana. Qual o tema bom? Deixa aí a sugestão. Eu sei o tema. Qual? Desenhos animados. Temos um tema. Obrigado. Dê like. Até o próximo vídeo e... Tchau.